Xerife! Sim, senhor! O turno tá pronto pra almoçar, xerife? Sim, senhor! Quanto tempo o senhor quer pro turno almoçar, xerife? Dez minutos tá bom, senhor! Tá de sacanagem, xerife! Xerife! É um brincalhão! O senhor é um fanfarrão, xerife! Os senhores têm dez segundos pra almoçar! Ninguém toca na comida enquanto não mandarem!